E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui um jogo grátis pra vocês jogarem aí no Playstation 4 Que é um trial que é do Final Fantasy XIV Pra quem gosta é um MMO, né? Nessa versão gratuita que vocês podem jogar na faixa Até porque agora teve um patch com um monte de novidade pra vocês jogarem aí de graça Nessa versão de graça, inclusive você pode chegar até o nível 60 Que é muita coisa, dá pra jogar bastante aí pra uma versão gratuita Se por acaso você quiser continuar, quiser jogar mais ainda, você pode estar adquirindo o jogo Mas como grátis você tem até bastante proveito Nesse patch terá novas missões, série de inclusões da Aliança Cristal Novas missões da tribo, que vai até incluir os anões com foco de criação Na criação, missões do cenário Sorrow Uma nova masmorra do nível 80 Um novo julgamento de mistério foi adicionado também Mano, muita coisa, eu vou deixar o link até aqui embaixo na descrição Pra quem quiser conferir todas as novidades do patch E vocês podem jogar isso tudo gratuito, né? Nesse trial, beleza? Então o vídeo foi esse basicamente pra passar esse aviso pra vocês Muito obrigado a todo mundo que assistiu Comenta aqui embaixo, clica no gostei que ajuda muito o canal E se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum conteúdo que segue todos os dias São jogos grátis, é notícia e tudo mais Beleza? Então é isso galera, valeu, falou e fui!